Sinta pequena Teruang no day, no more you are one Aku kangen kuehe, sambandina ni Mi waifushi, you are the day Kwenandika, tresnak ku Pejsate, mi love, mi waan Aku tresna, mayan slirangu Amém. Nakuhe, Nang apasinsip, Me want to you, Me love you. Mm. 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 You wanna be, God just not cool. May you say, Me love you. Eu te amo, meu amor Meu amor, meu amor E eu não me lembro Eu não vou te dar um dia Eu não vou te dar um tempo Me wanti you, me sugo you Beusade, ta safana, ta anti-a-di Aku triste na co-we, na na pa sensi Me wanti you, me love you Eu vou te ver Me aguentar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu não vou te ver Eu vou te ver Por que eu vou te ver Me aguentar Me love be you Me love be you